São cinco e meia da tarde, estou aqui na Terra Santa, trouxe uma água aí, a gente vai me perguntando que plantas que eu tenho ainda, essa aqui que eu não sei o nome, planta do Cerrado, essa planta aqui também é do Cerrado, um dia eu mostrei um vídeo que eu fiz, não lembro o nome dela, para um policial, ele me disse que essa planta aqui é de beira de sangue, de água, né? Tu vai e compra e não dá uma instrução, isso aqui é um hiper branco, ele está brotando já, lentamente, está brotando, eu trouxe umas sujeiras lá do caso, vou começar a trazer para cá, né, para o que eu posso, pensei em jogar fora, depois pensei, não, mas eu acho que colocou uma planta, alguma coisa, né, vamos levar para cá, vamos para cá, trazer para cá, um pouco eu venho aqui, eu pago alguém para fazer um gazê, eu vou ver alguma coisa, passar as tardes, essa planta, essa planta aqui é do Cerrado também, não, sem o nome, né? Eu cortei ela, a gente veio, tinha aquela, aquele mata aqui, eu acabei cortando ela, mas ela se recuperou bonito, tem botado água, esse aqui é um pé de manga, ele estava sem folha, está quase morrendo, Tem um dia aqui que eu vim aqui, coloquei uns 15 litros d'água, aí ele começou a brotar novamente, a situação está assim, está tão seco, que eu sinto o ar na narina correndo, queimando, o ar seco, ela está brotando, eu botei uns 10 litros d'água hoje, Essa planta aqui, ó, ela estava sem folhas, né, aí eu comecei a colocar água, ela começou a brotar novamente, que é bom para a diarreia, aquela roxa, né, que é goiaba roxa, Então, essa aqui, eu acho que morreu, não, mas não, assim, eu vou colocar um pouco d'água nela, aqui também dá para notar, ó, que as folhas estão voltando, aqui também, aqui também, aqui também, eu vim aqui, domingo passado, coloquei água, né, hoje é domingo de novo, aqui também estão brotando, estão brotando, essa aqui voltou a brotar, estou até contente, semana passada, tinha uns brotinhos, ela gostou da água que eu coloquei, ó, que bom para fazer suco, aqui, ó, também brotou, meu fígado, meu fígado, meu fígado, olha aqui, ó, essas cítricas aqui, ó, elas estão reagindo, eu vou ver se eu consigo esterco, eu vou começar, as coisas para se acalmar aí com o meu trabalho, tudo aí, olha aqui, essa aqui está brotando, vou colocar água, tudo brotando, isso aqui foi, isso aqui tem dois anos, eu fui com a deve que eu fiz, essas mudas aqui, bacate, eu não sei se isso aqui é coruja, deve ser coruja, está fazendo um ninho aqui, um animal aí, olha aqui, ó, não tinha esse buraco aí, quando eu jogar água aqui, eu quero ver o que vai acontecer, né, entende, meu barulho, essa planta aqui também, ela não, ela não sofreu com calor, que eu andei queimando aí, porque ela está longe, né, mas meio assim, ela perdeu todas as folhas, e um abacateiro, essa pitanga aqui, estava sem folhas, um mês atrás, ela comecei a meter água, bom, né, isso aqui, eu não sei se é perdido, que começa a cavocar aqui, mais o vento, né, pode ser, essa, essa aqui era uma manga palma, ela morreu, um para o outro, eu vou colocar aqui, infelizmente, infelizmente, ela morreu, mas ela andou querendo brotar, né, eu não sei se, ainda vem broto dela, mas não acredito não, isso aqui é outra planta, isso aqui é uma planta cerrada, que eu só sei que o Abdala gosta, né, vou vender as frutas, para ele ficar rico, complicada, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou levar água lá naquela mora, lá que está com aquele buraco, só para ver o que acontece, se é algum animal dela, vamos ver, olha isso aí, que eu vou levar água lá naquela mora, não saiu nada, um falcão lá na beira do posto, está vendo isso aqui, eles já amarraram, olha o sol bonito lá no horizonte, estão amarrando, isso aqui é triste, país atrasado, país super atrasado, eles fizeram, eles cavaram aqui, para colocar a tubulação d'água, em vez de colocarem, tubulação para energia elétrica, seria bem mais barato, mais seguro, Brasil ainda tem muito o que andar ainda, a gente quer fazer um projeto de iniciação científica, tem uma grande dificuldade para arrumar aluno, parece que não existe interesse, as pessoas não olham para frente, e é complicado, muito complicado, quando a gente vê lá, aqueles africanos que saíram do Sub-Saara, lá da África, invadindo a Europa, o ano passado choveu, naquela região lá, do Norte da Nigéria, Níger, lá para aqueles lugares lá, no deserto lá do Saara, está chovendo muito, é o Sudão, e eu escutei que até aqueles reservatórios, aquelas lagoas naturais ali, a coruja ali, também que o cachorão está perseguindo, e aqueles reservatórios naturais, que tinham há 3, 4 mil anos atrás, estão começando a encher, ali vai ser a nova fronteira agrícola mundial, a China estava investindo naquela região, recuperando áreas desérticas, as pessoas não olham um pouquinho longe, está havendo uma grande transformação, nesse planeta aqui, no mundo inteiro, e uma nova civilização vai surgir, uma nova civilização bem mais avançada que essa, só que parece que tem pessoas jovens, as pessoas jovens não veem isso, elas não enxergam, elas parecem que não querem se preparar, para tudo isso, é complicado, muito complicado, eu vou seguir colocando a água aqui nas minhas plantinhas, o sol está lá, está seco, chega a queimar as marinas da gente, é complicado, há mais de 20 anos, eu estava conversando com um cara, e ele disse para mim, que essa região aqui vai ser tudo desértica, nem sei o que é nosso jeito, essas conversas de rede social, Facebook, essas coisas, estava conversando, ele disse, isso aí tudo aí, esse centro-oeste do Brasil vai ser um grande deserto, e eu estou começando a acreditar, olha, é complicado, as pessoas estão vindo, para ficar aqui, o cara tem um gazepo aqui, eu vou pagar para um sujeito, fazer um negócio para mim, está vendo, aí vem para cá, fica, olha, é, você diverte, tem outra família aqui, tem outra família aqui, tem outra família aqui, o Charles aqui, se divertindo, tem uma vilinha aqui, olha, está vendo, as pessoas estão saindo das suas trocas, as vezes eu vim em apartamento, as vezes eu fico escutando o vizinho lá, fazer barulho, isso aqui, vai para lá, acampo lá, faça alguma coisa, faça o plano, sonho, é isso aí, secudo em todo mundo, uma nova semana começa, amém, amém, Amém.